Música Bem vindos a Machu Pado Pé Especial e no programa de hoje vamos de jogo rápido Vou convidar todo mundo a visitar um dos universos mais visitados pela Marvel Um universo paralelo dos mais visitados pela Marvel nos últimos 10 anos, acho, talvez menos E que é um dos mais difíceis de sobreviver Eu estou falando do Vingadores nas Terras Desoladas Esse aqui foi um cadernado que a Panini publicou em capa dura, completamente sem sentido publicar em capa dura Até porque quase ninguém vai ler Se fosse em capa cartonada podia trazer mais gente Mas ele se passa alguns anos, dois anos depois na verdade, da morte do Logan, do velho Logan Terras Desoladas, elas foram criadas pelo Mark Miller dentro de um universo, dentro da mensal do Wolverine Lá nos anos 2000, quando ele fazia, quando ele estava escrevendo as histórias do Wolverine E fez muito sucesso, ele criou o que aconteceria com o Logan no final da vida dele Era uma época que estavam saindo várias daqueles Wolverine Wolverine não, mas X-Men, o fim, Quarteto Fantástico, o fim, Hulk, o fim, já falei do Quarteto Fantástico Homem-Aranha, acho que teve o Homem-Aranha, o fim também, não sei se foi o Potestade, a gente pode considerar Mas enfim, saíram várias dessas séries e que foram recuperadas agora em 2020 no encadernado Que a própria Polini publicou com o Venom, o Miles Morales, a Capitã Marvel Mas enfim, dentro dessa toada de fins, a gente viu o Logan, o velho Logan, num planeta, num futuro O Logan, ele consegue sobreviver por causa do seu fator de cura Mas a Terra está completamente destruída Os Estados Unidos, ele está dividido entre vários vilões, vários territórios Os territórios estão divididos em vários vilões Um deles é do Hulk, que resolveu criar sua família E ser completamente malvado, quase um maestro Mas acho que é o maestro caipira, o Hulk do universo do Wolverine, do velho Logan E era um mundo bem zoado, porque os vilões tinham vencido a guerra Eles mataram todos os heróis, ou pelo menos os principais Depois foram matando um a um, até lotear tudo E quem sobreviveu teve que se esconder Bem, o universo foi criado, isso aconteceu lá para os anos 2000 Esqueci que ano que foi, acho que 2004, 2005, alguma coisa assim Mas aí o universo foi recuperado naquela crise das infinitas terras da Marvel E o velho Logan acabou vindo para o universo 616 Tem que lembrar que isso aí era 2015, mais ou menos E nesse momento o Wolverine, ele tinha, estava fazendo uma visita no além O Wolverine principal, o Wolverine corrente E aí a gente tinha esse velho Logan fazendo a sua... Fazendo a parte do que o Logan fazia Inclusive ele tinha umas características muito mais voltadas para o antigo Wolverine Para o Wolverine dos anos 80, 90, né? O Wolverine raiz, não, o Wolverine Nutella Do que o atual Wolverine que era muito mais centrado E tinha mais influência do filme, dos filmes, vai por assim dizer Enfim, todo esse lance Para dizer que a gente teve uma série mensal do velho Logan No universo meio meia Mas no fim dessa série Lá para os anos de 2019, 2020 Acho que foi 2019 já Que o velho Logan terminou Porque a Fox passou a fazer parte do espólio da Disney A Disney comprou a Fox Todos os X-Men voltaram para a Marvel E o Logan podia ser vendido novamente Ser explorado comercialmente novamente E o velho Logan teve que sair de linha E aí ele voltou para o seu universo E nesse final, né? Nessa... Foi uma minissérie em 12 partes A metade dela se passou no universo meio meia Outra metade se passou nesse universo Nesse futuro pós-apocalíptico Que aqui no Brasil se chamou Defunto Logan É um nome bem zoado Já comentei eles Porque eu comentei sobre essa série Mas ela é legal Eu acho que a minissérie Eu gostei muito desse Desse grande adeus Que foi dado ao velho Logan E o universo teoricamente tinha se encerrado Claro que vários especiais Eu ainda quero lê-los Tipo, tem o velho Quill Depois tem... Teve o Gavião Arqueiro, né? O velho Gavião Arqueiro Uma das minisséries eu cheguei a ler Que foi capa cartonada Teve outras minisséries que saíram Se passando nesse mesmo universo E uma dessas minisséries É justamente O Vingadores das Terras Desoladas Aqui é uma minissérie Cinco partes lançadas lá nos Estados Unidos Entre março e agosto de 2020 Então faz... Faz pouquíssimo tempo O roteiro do Ed Brisson As ilustrações do Jonas Scarf E a arte... E as cores do Neraj Menon E esses dois desenhistas, né? O desenhista, o Jonas e o Neraj Eles são iniciantes Pelo menos eles... A primeira coisa que eles estão fazendo na Marvel E eles fazem um trabalho muito bacana A arte é uma das coisas mais legais Dessa história O roteiro, ele não é ruim Na verdade o que o Ed Brisson traz aqui É uma história bastante simples Que começa com o Bruce Jr. E a Danny Cate Que se transformou na Thor Desse universo Indo atrás de destruir o destino Na verdade eles estão vivendo super numa boa Numa região onde eles conseguiram Criar uma certa paz Claro, tem um Thor e um Hulk Pra garantir isso Mas de repente chegam vários Chega um exército do destino Que começa a destruir tudo Eles se rebatem É só um destino bom E junto com eles Aparece um jovem Homem-Formiga Que já tinha sido apresentado Lá no Defunto Logan E ele perdeu o local onde ele vivia E tal, ele conta isso E a partir de então A história vai ser Esse grupo Que a cada edição vai se reunir Com mais um Vingador Eles estão criando os novos Vingadores Enquanto o destino Está matando um a um Dos grandes líderes Desse mundo Pelo menos os líderes Que sobraram Nesse mundo É um road movie É um road comic Bastante divertido E com uma pegada Que poderia ser mais violenta Mas de certa forma Por mais que existem várias mortes Por mais que eles Estão atrás de vingança O roteiro do Ed Brisson É leve E é uma narrativa Bastante gostosa Na verdade Você lê muito rápido A própria narrativa gráfica Desse roteirista Desse desenhista novo Ela é muito boa Então existe um dinamismo Muito rápido De ler Muito fácil de ler O que eu não gostei É que cinco partes É pouquinho Sabe? O roteiro estava tão divertido Que eu queria mais Eu queria saber mais Eu queria que eles andassem mais Pelos Estados Unidos Se enfiassem mais confusões Porque estava legal No final Assim A grande mensagem Que a gente tem no final Apesar do mundo Completamente destruído Essas terras desoladas A recriação dos Vingadores Ela vai trazer uma certa discussão Sobre moral e ética De super herói Ou a moral e ética De você enfrentar Outras pessoas Você vai enfrentar vilões O que são vilões O que não são vilões Eles estão protegendo Aquele território ou não A gente está numa terra Completamente Agressiva Imortal Para tantas pessoas O que são os Vingadores Nesse local? O que são os Vingadores Nesse ambiente? É uma proposta Uma proposta Que vai muito na linha Dos Vingadores Os Vingadores Eles não estão aqui Para matar todo mundo Para matar geral Eles estão aqui Para trazer esperança É isso que são os Vingadores Ou pelo menos Essa é a proposta Dos Vingadores No universo meio-meia E essa é a proposta Dos Vingadores Nessa edição E aqui a parte de trás É bastante representativa Dessa ideia São vários personagens Que estão se unindo Em prol de uma causa Nem que seja a vingança Inicialmente Mas que no fundo Eles vão trazer Uma nova esperança Para esse mundo Uma nova esperança Que traz de volta Na verdade Aquela essência A essência dos Vingadores A essência da era Dos heróis Que não precisa se resolver Necessariamente com a morte Ok Dentro do grupo A gente vê que nem Todo mundo concorda com isso Mas justamente Nessa interação Que a gente tem Uma história Bem interessante Acabei gostando Da história Acabei como eu disse Querendo mais Ler mais Sobre esses Vingadores Das Terras Desoladas Gostei mais do que Os Vingadores Mesmo Que eu nunca curto muito As histórias deles E eu só comprei Essa revista também Porque estava Numa daquelas promoções A 50% de desconto Que de vez em quando Tem Acho que em maio Teve Alguma promoção dessa E eu comprei Essa revista Nessas Nesse bacião De revistas Mais baratas Mas a Panini Podia ter trazido Em capa cartonada Essa aí R$20 A R$22 R$25 No máximo Explodindo Não dá tudo isso Porque uma revista De 112 páginas Atualmente Deve estar Uns R$22 Então Se viesse em capa cartonada Muito mais pessoas Poderiam ler A história E se divertir com ela Ela se encerra Você não precisa de mais nada Não precisa de mais nada Anterior Embora faça referência Mas Enfim Em capa dura R$50 e poucos reais Não rola Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o shopping Do Presto Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gáudio Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Também tem O link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Essa revista dos Vingadores Por exemplo Comprei na Amazon Uma dessas promoções malucas E como não deve ter vendido quase nada Deve aparecer de vez em quando Mas também tem as lojas As comic shops Espalhadas pelo Brasil inteiro Para vocês comprarem Tem a própria loja Da Panini Que tem as revistas dos Vingadores Se vocês querem Outro tipo de revista Tem as revistas do Trem Fantasma Porque o canal Tem uma parceria com o Trem Fantasma Então é outro tipo de revista Mas vale a pena falar Vai saber se vocês Vocês curtem também Entra lá no site deles Tem o Fortaleza Quântica Antes que eu me esqueça Fortaleza Quântica é um podcast Onde eu e amigos meus A gente Comenta sobre quadrinhos Como séries, cinema E áreas afins Que são conversas Bastante divertidas E de certa forma Atemporais Então dá para entrar E procurar qualquer um deles E ouvir em qualquer ordem É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Compartilhe o vídeo E comentem Vocês leram Vingadores das Terras Desoladas Gostam desse universo Não gostam A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos